Cara, se você é uma pessoa que acompanha muitos dos memes virais, tenho certeza que você já viu esse meme de um menino de um estilo único, desfilando em seu bairro. Mas quem é ele? Por que esse meme se tornou tão viral? Enfim, vamos embora para as informações. Bom família, esse sem dúvida é um dos melhores memes de 2023. Na minha opinião, é o melhor. É um meme que não tem muito o que explicar, é apenas ele desfilando na sua rua com um estilo único, roupas muito modernas e um óculos na cara. Realmente é um modelo. Muita gente simpatizou com ele e fizeram diversos memes do garoto. E dá só uma olhada em alguns memes virais. É família, o cara realmente é um fenômeno. O nome do garoto se chama Danilo e o nome artístico é Popperoni, da música Popperoni, que toca em seus vídeos. O jovem mora na cidade de Itupiranga, estado do Pará. Música que toca em seus vídeos, provavelmente você já deve ter percebido que é antigo. É da década de 90. Quem quiser acompanhar a música, vou estar deixando o link na descrição. Agora, o perfil dele já conta com mais de 200 mil seguidores. Quem quiser acompanhar ele nas redes sociais, vou também deixar o link na descrição. Então acompanha esse fenômeno, cara, que com certeza vai vir muito mais conteúdos por aí. Cara, não tem como enjoar desse meme, é um melhor que o outro. Dá só uma olhada em mais alguns para encerrar o vídeo. Mas enfim, esse foi o vídeo, deixa o like para fortalecer o trabalho e até a próxima. Música